Agora estou ao vivo. Deu certo. Jackson, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, porque ao clicar no seu convite, aparecia convite inspirado. Meu Deus, não tem problema, estamos aqui. A gente tenta o teste antes, deu tudo direitinho, não dá para entender. Não, estamos aqui, está tudo certo. Está tudo certo. Então vamos lá. Olha só, o mais importante de tudo é que no final você salve essa live no seu Instagram, porque aí eu consigo salvar e publicar o vídeo, ok? Você tem que me ensinar como salvar, tá bom. Fica tranquilo. Vou anotar até a hora aqui para a gente não se perder a hora que a gente está começando, porque é uma hora de live. Olha só, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora de uma forma meio diferente. Acho que Jackson Bezerra é diferente, então a gente começa de uma forma diferente. Olha só, meu amigo, um prazer poder conversar com você. Prazer. ter oportunidade de ouvir as suas histórias. Pelo que a gente conversou nesses dias, eu já fiquei muito animado. Eu tenho certeza que os colecionadores, quem lembra da história da Playboy, quem participou da história da Playboy, as musas, têm um carinho muito especial por você. Então eu tenho certeza que tem muita história boa hoje. Tem, tem muita história. Tem muita história. Olha só. Eu não vou conseguir compartilhar as imagens na tela, mas eu tenho a listinha anotada aqui de tudo já o que você falou. E aí eu vou te falando e você vai soltando essas informações. Uma curiosidade... Eu te coloco já pelo começo. Eu tenho 13 anos de Playboy, mais ou menos, somando duas fases da minha vida. e eu era só um repórter que fazia as matérias, foi indicado o prêmio Abril, não sei o quê. Eu estava lá na minha. Aí, de repente, fui transferido para o Rio e no Rio, depois de... Foi em 87, foi a Luciana Vendramini que começou tudo, entendeu? Porque eu descobri a Luciana. A Luciana, na época, não foi nem por causa do programa da Xuxa, foi porque ela estava fazendo uma promoção para a Xuxa num posto de gasolina, de patins e tal. Aí eu conheci... Minha e minha, né? Luciana, com o quê? 16 anos de idade, né? Não, ela... Acho que quando ela poseu, ela tinha 18. Então, não sei exatamente quanto que ela tinha. Ela estava nessa virada de 17 para 18. E a gente conversava muito, eu falava com o pai dela, com a mãe dela, ela pulava o muro do colégio para vir falar comigo. Mas sempre, assim, com o pai junto, sabe? Eu sempre fiz muita questão de não atropelar as coisas, né? E a Luciana virou uma grande amiga até hoje, né? No começo. Foi até fiador do apartamento dela no Rio. Ela chegou a dormir em casa, entendeu? Então, ela só dormia no chão. Ela só tinha um quarto, ela dormia no chão e ela dormia na cama. E aí, o porteiro, a Luciana Vendramini dormia na casa do Jackson. Mas só que ela estava... Fica aí no chão que a cama é minha. Como que foi isso, então? Ô, Jackson, apesar de ser a sua primeira descoberta, né? Para a Playboy, foi, sem dúvidas nenhuma, uma das maiores da história, né? Porque a Luciana Vendramini causou na revista em si algo como poucas fizeram, né? Como é que isso foi para você, assim, a sua satisfação de ter fechado esse contrato? Não, para mim, foi uma coisa meio natural, porque não era a minha função. E... Você estava tranquilo, né? Eu sempre tive esse perfil de querer fazer mais do que o... Me pedem, né? Então, caiu na minha mão, eu vi que ela era bonita, mandei para São Paulo e contratei. Foi um baita sucesso, porque não só contratei, como eu também ajudei. Ela andava com uma sacola de ursinho e tal. a gente fez umas fotos, colocou no Zózimo. Naquela época, o Zózimo era como você viralizar no Twitter, entendeu? Era uma coisa absurda, assim. E aí, saiu assim, presente do Natal da Playboy, a Luciana Vendramini. E isso viralizou mesmo nos jornais, né? Na TV, que era o viral da época. E ela fala... Depois disso, eu tirei com a fama de Midas dentro da própria revista. Você já ganhou moral, né? Já, já. Aí começou a ver a Gisele Fraga, a ver outras garotas daquela época lá, né? Foi desse momento, então, que a Playboy te tirou como jornalista ali para fazer só isso? Não, não, não. Eu continuei como repórter, depois editor, né? E fazendo tudo. Eu, na verdade, em 2001, que eu trabalhei de 84 a 91, depois de 2001 e voltei. Aí foi só para contratar a mulher mesmo. Foi com a Cintia Almeida. Eu trabalhei com todos os diretores da Playboy, todos menos o Thales Guaraci, o último. Então, são 13 diretores que eu peguei, né? Nossa! A Cintia Almeida me chamou em 2012, e aí eu voltei com um contrato só para contratar as mulheres, né? Perfeito, né? Que aí que entrou a época dos Big Brothers e tal, essas coisas. Vamos lá. Olha, eu separei os nomes aqui do que a gente já tinha conversado. Eu quero que você conte algumas histórias relacionadas a essas grandes musas. Eu acho que a gente já pode iniciar com, talvez, um dos maiores top 3. Eu não penso em outra coisa. Top 3 da Playboy é a Luma de Oliveira. A Luma? A Luma, a Luma, sei lá, acho que é top 1, né? Top 1? Boa! Boa, Jackson! A Luma foi Miss Playboy Internacional, então ela ganhou esse título e foi para a China e ganhou esse título, né? A Luma é uma grande amiga hoje, na verdade, na época já era, sou muito amigo do Man também, o irmão dela. E a Luma foi engraçada porque eu fechei todos os contratos dela com a Playboy. Acho que foram cinco capas em total, né? E o primeiro dela é essa que tem uma história engraçada que nem ela lembrava muito disso, eu contei para ela outro dia. Ela estava na casa da Simone, não a Simone de Simária, não, a Simone original, né? A Simone e a Isis de Oliveira, a irmã dela. Eu fui lá no prédio dela e naquela época não tinha empresário, não tinha nada assim. Aí eu fui com o meu carro, um voyagem, pegar a Luma para ir jantar, entendeu? Aí quando eu cheguei lá o porteiro falou pode subir. Eu falei, mas é a casa da Simone, era como se eu estivesse subindo na casa Ivete Sangalo, né? Então, não, pode subir. Eu falei, tá bom, subi. Toquei a campainha, nada. Aí toquei de novo, nada. Aí fui na campainha da cozinha, toquei na cozinha, veio a empregada e falou, vou abrir lá pela frente. Aí abriu pela frente, eu entrei. Quando eu entrei, estava a Luma, a Simone e a Isis no sofá vendo novela e a Isis deu um pulo, veio na minha direção, quem é você? Não sei o que. Tipo, achando que era o quê? Um bandido. É, sei lá quem ela achou que era. Graças a Deus a Luma veio em meu socorro. Não, não, é o Jackson, não sei o quê, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Foi assim. Encontrar o contato com ela foi assim, bizarro. E tem uma curiosidade, Jackson, que a primeira vez que a Luma apareceu na Playboy mesmo foi naquele ensaio interno da Isis apresentando ela. Foi dessa vez esse ocorrido aí. Mas depois ela foi só capa e virou a grande musa. O mérito realmente merecido, porque Luma, eu falo top 3, Jackson, até com perdão para a Luma se ela vai assistir isso depois. Não desmerecendo. A Luma é a cabeça mais fria do mundo. Que bom, que bom. É porque realmente é difícil a gente fazer uma lista da história da Playboy com 45 anos. Imagina, 45 anos de musas. É difícil a gente lançar uma lista. A Luma merece todo o mérito recordista de capa. Não tem como discutir o que ela... Não se discute quem foi Luma de Oliveira na Playboy, mas realmente fez um boom gigantesco. Para você, então, que acompanhou Luma de todas as capas, qual que foi o que causou mais alvoroço de repercussão de tudo? Alvoroço foi a primeira capa. Ela estava com o peito de fora, assim, foi muito alvoroço, mas é que o que eu mais tenho carinho foi a capa O Mito, porque eu fiz um perfil dela de oito páginas. O Mito Carnaval, não foi? Ela era o Mito, Luma, o Mito, o Mito brasileiro, sabe? A capa vermelha. E eu fiz um belo perfil com ela, oito páginas, que foi premiado, inclusive o Laurentino Gomes era diretor na época, foi elogiado diante da Playboy americana e tudo. Ficou muito bom. Eu tenho esse texto, depois eu te mando. Não, eu tenho revista, eu lembro que teve até fotos dela antiga, incrível, impecável mesmo, Jackson, impecável. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos falar de mais musas. Tânia Correia, Tânia Correia, Tânia Correia foi Pantera do Ricardo Amaral. O Bairro das Panteras era uma coisa à parte, porque todo abril a gente botava a capa à Pantera e o júri era fake, tinha lá o Boni, tinha lá os Mairim que veia da vida, a sociedade e tal, mas quem escolhia era o Amaral. E na semana, na véspera, a gente ia lá e tinha o ensaio com o Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo, que é meu amigão até hoje, ele tinha sempre a preferida dele. A visão dele também é toque, né? Ele tinha a preferida dele. O Amaral tinha a preferida dele. E eu ia lá com a minha preferida. Então, só que... E também conversava um pouco com as meninas para ver se elas queriam pousar ou não, porque falavam assim, ô Amaral, isso aqui está legal, mas ela não quer pousar de jeito nenhum, então vamos fazer uma negociação aí. era uma armação, mas assim, o Amaral no palco ele falava, é uma armação, entendeu? Não era por baixo dos planos. Sim. Então, quase 100% das vezes, eu e o Zé Reinaldo, a gente coincidiu, sabe? Coincidiu da gente querer a mesma, né? Mas teve vezes que... Aí acabavam vocês dois sendo um voto maior, né? Dois contra um. Mas teve vezes que eu ganhei porque ela precisava de um rosto bonito, eu precisava de uma menina que tivesse a cara da playboy, né? Sim. Então, mas não é que ganhei assim na disputa. Eu ia lá e falava com o Amaral e o Amaral, dependendo do grau de whisky que ele estava na hora, ele decidia. Teve um dia que ele deu empate. Deu a minha e deu a minha. Esse empate foi da Kelly Cristina com a Núbia de Oliveira. Núbia Oliveira. Foi, foi. Então, a gente botou na capa a Kelly Cristina que era a minha. Mas, olha, isso então... Hoje a revista já acabou, a gente pode contar. Pode, hoje pode tudo. Mas isso então já estava meio que marcado para vocês? Vamos ficar de olho no Panteras porque dali vai sair a capa de abril. Era a tradição a capa de abril, né? Era a tradição a capa de abril. Já era carta que a gente já sabia. Mas é porque Carnaval é fevereiro, agora você fecha a revista e tudo, né? O tempo, o tempo só de fazer as fotos e jogar isso para... Isso. Perfeito. Você falou da Vendramini, eu fiquei com uma dúvida porque a Vendramini, a Luciana, foi a primeira entrevistada dessa minha segunda temporada, muito querida, todo mundo se apaixonou ainda mais por ela. Mas eu fiquei com uma dúvida que eu esqueci de perguntar. Aquela capa, apesar da Luciana nem ter sido Paquita, por que colocaram a capa dela como Paquita? A Xuxete, no caso, né? É, pois não existia nem a palavra Paquita na época, né? É verdade. O Xuxete. Botaram o Xuxete. Aquela... Por quê? Para vender. É, né? A gente tinha a certeza, eu tinha um vídeo dela como assistente de palco da Xuxa. Sim. Ela não estava vestida de Paquita, mas ela estava... Ela era assistente de palco da Xuxa. E a gente usou o termo Xuxete, a gente não usou o termo Paquita. E essa roupa foi totalmente confeccionada por nós, não foi essa roupa dela, né? Perfeito. A gente chamou a Xuxete, ela realmente era uma Xuxete, mas não era uma Paquita oficial. Perfeito. E causou uma ciúmeira danada, porque ela acabou ficando mais famosa que as outras Paquitas, mas depois as Paquitas também estouraram, né? Sim. Tipo a Veiga, que foi capa da Playboy e tudo. Mas a Luciana, como não era Paquita, deu uma dorzinha no coração de muitas delas, né? Não da Andréa, não está nem aí. Você participava do ensaio também, da produção de alguma coisa? Não, então, olha, para falar a verdade, eu não precisava participar. Eu poderia participar, mas eu em 13 anos da Playboy eu fui em dois ensaios. Um foi da Mel Lisboa para resolver o problema de produção e outro da Feiticeira. Porque a Feiticeira deu um piti lá no... Era, coitada. A Feiticeira, não. A Fogueteira do Maracanã. A Fogueteira. Exatamente. Porque ela era uma pessoa completamente de outro meio e eu tinha dado muita segurança para ela e ela pediu para eu ir. E eu ficava no camarim. Aí ela vinha, se trocava e tal, eu ficava ali no canto, falava com ela, aí ela ia fazer as fotos e voltava. Então, eu conversava com ela porque ela estava muito nervosa. Você dava um gás para ela se animar e fazer. ela estava muito nervosa. Eu fazia questão de não participar desses ensaios porque eu contratava as mulheres e depois ia fazer o que lá vendo elas peladas? Não tinha o menor motivo de estar lá, né? Entendi. Eu queria continuar sendo respeitado pela família. Naquela época, eu não tinha empresário. Então, era família, né? Era assim que funcionava, né? Vamos aproveitar e falar da Fogueteira. Isso foi uma descoberta, foi um boom na história da Playboy porque todo mundo lembra da Fogueteira do Maracanã. Como é que aconteceu? Foi promovido porque o Palmeiras, antes do Palmeirense, o Brasil estava jogando com o Chile e alguém soltou um Foguete lá, um Foguete da Marinha, caiu perto ali do goleiro Rojas, do Chile, e ele fingiu, disse que tinha levado um corte aqui e era assim, o jogo definitivo para o Brasil ir para a Copa. Quer dizer, se o Brasil perdesse aquele jogo, a gente... E ficou meio subjúdice, né? E descobriram que quem jogou o maldito Foguete, foi a Rose, né? E sabiam quem ela era e tudo, divulgaram, mas ela morava numa vila militar lá em São Gonçalo. Então, foi toda a imprensa para a porta, no dia seguinte do jogo, foi toda a imprensa para a porta dessa vila militar e eu falei com São Paulo, vamos mudar em cima nessa marinha, mas não sabe nem se ela é magra, gorda, baixa, não faz mal. Eu peguei duas dúzias de Rose e mandei para ela e isso foi... Os reportes não entraram, minhas vozes entraram, né? E botei meu telefone, que naquela época era telefone fixo, não tinha celular e tal. Aí, de noite, estou em casa, toco o telefone, falo, Oi, é a Rose. Falei, que Rose? Rose Fogueteira. Falei, nossa, menina. Eu falei, queria falar com você e tal. Ela falou, você quer vir aqui agora? Eu peguei, fui 11 horas da noite. No dia seguinte do jogo, 11 horas da noite, eu já estava na casa dela. Falei com o meu diretor, ele falou assim, se for bonita, se você achar bonita, contrata, leva a licença de uso de margem e já contrata, né? Você pode pagar até tanto e contrata, que era um valor bem alto para ela, né? Sim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, cheguei lá, família crente, né? Então, sentei na sala, assim, estava o pai e a mãe, e eu sentadinha, cadê a Rose? Tá na vizinha, né? Tá bom, entrei. E não tinha mais repórter na porta nessa hora, né? Sim. Meio que eles desistiram, né? É. Eu sentei lá na porta, de repente entra ela. Quando ela entrou, eu olhei, tinha um olho azul e tinha o peito grande, assim, que naquela época não tinha silicone, né? Então, é... Você já viu a capa pronta, né? A playboy era muito importante. Aí, assim, não sabia se o corpo era bom, se o jovem, eu não sabia nada, mas eu olhei, olho azul, peito grande, cara, ensina aqui, vem cá, vamos conversar. Fechei o contrato, quer dizer, quando eu saí de manhã, de manhã, quando eu liguei para a revista, falei, caralho, fechei com a Rose, ontem de madrugada. E os jornais falando, a playboy está interessada na Rose, porque eles viram as flores chegando, né? Eles viram as flores chegando, com o simbolozinho da playboy e tudo, viram as flores chegando e nesse momento a Rose já estava contratada e nem meus chefes abiram nem nada, né? Aí, quando eu liguei para São Paulo, o São Paulo está falando que você mandou flores, eu não mandei flores, não, eu contratei ela, está contratada. E essa aqui... Foi muito rápido, Jackson. Aí, eu ganhei aumento de 25% do salário. Merecido, né? Bem legal, bem legal. Que bom, que loucura. E na história... E na história da playboy, realmente, ela tem o nome registrado. Todo mundo lembra da fogueteira. Todo mundo lembra. E a obra faleceu, né? Ela teve um problema no cérebro e tudo. Sim, sim. Vamos lá. Uma mais recente ali, Mônica Veloso. Mônica Veloso era namorada do Renan Calheiros, né? Que foi uma dificuldade incrível, né? de você chegar numa pessoa dessa. Talvez quem não lembra, não imagina o que é isso. Imagina que se fosse hoje lá o Arthur Lira, que é hoje o presidente da Câmara, a namorada dele falando com a playboy. Olha a confusão, né? Era isso. Só que era o Senado. Loucura, né? Era isso, né? E aí, eu consegui contato com ela e marcamos um encontro secreto em São Paulo. Foi um encontro secreto com o advogado e comigo. Foi uma conversa difícil, longa. Ela era jornalista, né? Ela não tinha nada a ver. Mas ela sempre foi muito... Ela era vaidosa, né? Sim. Ela era vaidosa. Fizemos uma negociação difícil, ela ganhou um cachê alto, né? Mas foi legal que foi uma coisa meio assim... Escondido, sabe? Eu fui para um hotel e não foi um hotel cinco estrelas. Foi um hotel duas estrelas lá que a gente marcou. Ela pegou uma salinha que era para ninguém ver a gente, ninguém saber. Para não chamar atenção. Não chamar atenção. Porque poderia acontecer do Renato barrar, de entrar no justiço com alguma coisa. Então, a gente fez tudo na surdina. Bem interessante. E teve um resultado muito bom até pela polêmica de ter... Quando mexe com política, rende capa, né? Rende, rende. É, foi muito legal. E acabou... Acabou que ela fez o sucesso, né? Fez o sucesso. Não vendeu tanto assim, mas a polêmica foi grande. Como a história é boa, já vou te atropelar aí, da Sabrina Sato. Conte. Na época de Big Brother, né? Cara, o pai dela era muito doido, assim. Muito doido. Era ele que empresariava ela no começo. Hoje é a irmã, né? A Karina. Sim. Uma gêniazinha, ela, né? Ela era advogada da família Votorantim, pra você ter uma ideia. Era muito, muito... Por isso que a Sabrina... Mas naquela época, naquele semana que ela saiu do Big Brother, foi com o pai dela que eu fui falar, né? Aí ele falou assim, então você vai... Você vai ter que usar um codinome. Você... Diz que é meu cunhado aqui no hotel e que o seu nome é Marcos. Porque eu não quero que ninguém saiba que você quiser. Cheguei lá no hotel. Pô, meu nome é Marcos. Sou cunhado aí do... Não sei o nome dele agora. Não vai dar. Você é Marcos Sato. Aí... Aí... Aí me mandou... Me mandou subir, né? Eu subi lá. Aí... Aí chegou lá, ele pegou a televisão, aumentou no último volume, como se tivesse uma escuta lá. É impressionante como as pessoas saíam de Big Brother antigamente, achando que eram, assim, a rainha da Inglaterra, sabe? Claro, a Sabrina, hoje é quase uma rainha da Inglaterra do Brasil. A gente gosta muito dela. Ela é uma estrela e tudo. Mas naquela época, tinha coisa dos Big Brothers acharem... Não conheciam aquele 15 Minutos de Fama, né? Dois anos atrás que a gente está falando. É, exatamente, né? E aí ele aumentou o volume da televisão para a gente falar de dinheiro, para ninguém ouvir, como se estivesse com uma escuta, sabe? Foi muito doido isso. E a Sabrina junto participando? Ou só ele? Não, não, não. Só eu e ele. Só eu e ele. Foi fácil a negociação? Não, não foi das mais difíceis, não. Ela ganhou muito bem. Ela ganhou muito bem. E vendeu muito bem também. Não foi o maior cachê da Playboy, não, mas ela ganhou muito bem. E aí vendeu muita revista. Vendeu muito bem. Vendeu muito bem. Perfeito. Nessa sátira de BBB tem uma outra que realmente é uma Big Brother que tem um mérito completo de sucesso que é Grazi Massafera. A Grazi. A Grazi, maravilhosa. Ela saiu, ela não queria posar de jeito nenhum. Aí eu fui para São Paulo, ela estava fazendo uma capa da Nova, da revista Nova. Eu fiquei sentadinho lá no banco ali até 10 horas da noite, desde manhã até de noite. e o diretor da Playboy na época esperando na redação. Esperando na redação. Ela namorava aquele grandão, como era o nome dele? Alan. Aquele cabeludo que era do... Aí nós fomos lá para a redação da Playboy às 10 da noite, oferecemos um valor para ela e ela não aceitou. Ela peitou, não aceitou, não aceitou e não aceitou. E aí, eu tive jeito de convencer, porque a Grazi sempre foi muito firme, né? E agora, então, que ela está lá com a Márcia Marbaia, mas... ... ... ... ... ... Está me ouvindo? Porque aqui para desonar... ... ... Espera aí, espera aí. Espera... Voltou. Voltou. Estou te vendo, estou te vendo. Voltou. Uma pergunta sobre a Grazi. Está me vendo? Está me ouvindo? Estou te vendo. Está tudo certo. Uma pergunta sobre a Grazi. A ideia de vocês era botar ela na edição de aniversário desde sempre? Não, não. A gente ia botar ela logo em abril e aí oferecemos um valor para ela que ela não aceitou e aí o diretor, à época, disse que não ia pagar mais e ficamos assim. Só que aí quando chegou em julho, a gente estava quase fechado com a Flávia Alessandra. A Flávia Alessandra deu para trás, faltando 20 dias para fechar a edição. Aí nós chegamos lá para a Grazi com o dobro do que a gente tinha oferecido em março e fechamos com ela para a edição de carnaval. Foi assim. Foi exigência dela botar a Nana para fotografar, tipo uma mulher fotografando? Não, acho que foi feita em comum acordo. Algumas mulheres tinham essa prerrogativa de a Luma sempre escolher ou sabe, a maioria a gente escolheu fotógrafo de comum acordo. A Nana é maravilhosa e tudo. Agora, a matéria não ficou das mais, para a Playboy não foi das melhores, caretinha e tal, mas a gente vendeu para caramba. E o público não ficou feliz. É isso que importa. Aí agora eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida como colecionador e por ter acompanhado um pouco da história da Playboy. A Playboy sempre teve a grandeza de criar muitos mitos sensuais, sexuais e de famosas mesmo. É inegável a história de Adriane Galisteu em 1995, o que a Playboy fez e como subiu a carreira dela em tudo, do quanto a Adriane ganhou muito dinheiro e na Playboy da Grazi todo o texto foi baseado no sucesso que a Adriane Galisteu teve depois. Como funcionava isso na redação para vocês, assim, de vocês acreditarem numa menina sem saber o que vai acontecer de verdade? Tudo bem que deu tudo certo, porque a Grazi realmente conquistou isso tudo e ela realmente é uma grande estrela hoje, de primeiro patamar. mas como é que era isso na redação dessa aposta? A verdade é que não era assim tão... Era uma coisa muito séria que o Departamento Financeiro fazia um estudo com as bancas, porque funciona assim, as bancas dizem quantos exemplares eles querem naquela época. Então, se a gente tiver a Grazi na capa, você vai querer quantas vezes? Então, é uma pesquisa que é feita antes e aí o Departamento Financeiro vem para a redação, nem era para mim, era para o diretor da revista, e falava, você pode ir até tanto com essa mulher, mas a gente várias vezes foi além do Departamento Financeiro e a aposta deu super certo, entendeu? Porque eles eram bem conservadores, eles eram bem conservadores. Então, quando chegava para mim aquele valor, falava, a gente esquece, não vai rolar, entendeu? Ô Jackson, é verdade que você tem uma planilha de nomes, aquela planilha da sua carreira inteira na Playboy, uma planilha que você diz, essa pede muito, a gente tem que surrar, essa nunca vai fazer Playboy, como é que funcionava aí, como é que é isso, essa planilha? na verdade, eu sou meio caxias, meio perfeccionista, meio chato com isso, eu fiz essa planilha na Playboy, tem tudo bonitinho aqui, 153 mulheres tem nessa planilha, e aí tem tudo, como é que ela é dividida? Como ela é dividida? Tem várias sessões, então, tem assim, em negociação, só por muita grana, e aí está me ouvindo, não? Só por muita grana, não quero, mais o quê? Tem, estamos de olho, aquelas que a gente quis, tem várias divisões, você é doido, tem muito de ter uma lista dessa, você é louco! Era muito difícil, e tinha assim, último contato, quarta-feira, dia tal, ofereci isso e aquilo, e fulano, e a mãe disse que não, tem isso aí. Espera aí, que está meio travando, Jackson, espera aí. Espera um pouquinho, por favor. Espera aí um pouquinho, que está travando, eu acho que aí falhou um pouco das coisas que você disse. Tá. Às vezes é conexão mesmo. Aqui parece que está bom. Espera aí, espera aí, só mais um pouco, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo ainda. Tá legal. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Perfeito, eu estou te vendo e te ouvindo. Essa lista, pode falar. Essa lista, você cuidava dela para você ter uma noção de onde você, que caminho você ia seguir, né? É, porque chegava o diretor de São Paulo, me ligava, falava assim, e aí, a Carolina Dickmann? A última vez oferecemos tanto, 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 fomos até tanto, entendeu? Tinha toda história. Senão, ia virar uma bagunça, isso é um negócio como outro qualquer, né? Então, era tudo muito... Era para seguir o valor certinho do que tinha oferecido antes. as mulheres que nunca quiseram nem falar de dinheiro, né? Eu vou te falar agora. Você tem essa lista? Tenho a lista de que nunca falamos nem de dinheiro. Adriana Esteves nunca chegou a perguntar quanto a gente queria pagar. Ana Paula Arósio, Camila Pitanga, Cláudia Abreu, Daniela Escobar, nunca fiz, Daniela Saraíba, também, Gabriela Duarte, Luísa Mel, nunca quis saber. A Gabriela Duarte no Face Playboy? Quem? Ah, não, Gabriela Duarte, a Gabriela de Regina. Perdão, eu confundi, confundi. Malu Mader, Maria Fernanda Cândido, a Malu Mader, eu tinha uma... Eu conversei muito com ela, muito, 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 muito. Mas ela chegou a fazer um ensaio bonito para a gente. sem ser nu, mas ela nunca quis saber quanto a gente pagaria ela para posar nua. Também a Priscila Fantinha, Sabrina Palatini, lembra dela, da MTV? Estou te ouvindo, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Essas daí que eu te falei, não queriam nem saber de grana, nunca, nunca. Como que é o nome da lista que elas estão? A gente tentava, continuava tentando. quer saber o que é? Fale, com muito dinheiro para colocar na Playboy era quem? Ana Cláudia Michel, que é top model, Carolina Dickmann, Giovanna Antonelli, Luana Piovani foi a que mais pediu. Ela para pedir alta, ela pediu uma fortuna, assim, calculada. E a Maria Paula do Cassete Planeta, lembra? Também. Nunca quis falar de grana, nunca, quer dizer, falava, falava de grana, mas era sempre muito mais do que a gente podia pagar. Todas essas aqui. Mas essas meninas dessa lista, acontecia a conversa? Acontecia. várias reuniões com o empresário, com tudo. Teve um caso bem interessante que foi da Fernanda Lima, cara. A Fernanda Lima foi o maior cachê que eu ofereci na minha vida para uma mulher. E não só o seguinte, ela aceitou. Ela fechou. E com o empresário dela e tudo. Você lembra quando ela foi apresentar o Fantástico? Ela teve uma época que ela foi apresentar o Fantástico. foi nessa época. A gente tinha fechado com ela o valor que ela queria. Chegamos a negociação de Ficílima, um valor altíssimo. E aí, alguém teve que sair do cacho e ela teve que substituir. Eu não me lembro o que houve exatamente. Ela teve que substituir alguém no Fantástico e ela passou a ser uma pessoa do jornalismo. Mudava o patamar, né? Ela saiu... Não, é que no jornalismo não podia pousar nua. Então, a gente estava com o contrato fechado, depois de negociação de seis meses. Estou no valor que a gente chegou num ponto em comum do valor, que era muito mais alto do que qualquer valor. E tivemos que cancelar quando ela foi convocada para substituir alguém no Fantástico, que eu não lembro quem agora, quem era. Entendi. Mas aí, mas foi de boas, né? Mas era só por causa dessa situação que teve que desfazer o contrato. Foi, foi. Mas era assim. Nesse caso. Tipo, todo o departamento comercial da Editora Abril já estava bolado. Uma das maiores contratações da história, com certeza, né? Já vendendo a revista a capa essa, sabe? Praticamente, porque foi muito séria a negociação, muito longa, muito difícil, né? E aí caiu, assim, por isso. Estou chocado, já. Depois disso, quando ela saiu, a gente voltou a negociar, mas nunca mais chegou no valor. Nunca mais. Era coisa a mais de milhões, com certeza, né? Era muito dinheiro. Eu não posso falar. Acredito. Era bastante dinheiro. Teve uma outra grande musa que sempre falava que, já parecia igual a Fernanda, que falava que ia sair e nunca sair, era a Niva Stelman. A Niva Stelman. Ela também era muita grana. Mas ela chegou a assinar também? Não, a gente teve muita conversa, fiquei até amigo dela. E aí eu não me lembro, tem aqui, em algum lugar aqui, mas eu não sei onde está aqui. Eu não me lembro exatamente por que ela acabou não fechando. Mas era difícil a negociação com a Danada. Era difícil. Ela deu uma entrevista aqui também. Ela falou, ah, eu não queria mais. Conversei várias vezes, mas eu não queria mais, eu não queria fazer. Olha, aqui, quem conversava, mas nunca falou quanto queria ganhar, a Aline Moraes. A Aline Moraes, ela nunca descartou, mas ela não dizia quanto ela queria. A Ana Paula do vôlei, que hoje é polêmica e bolsonarista. Sim. quem mais? A Eliana. A Eliana. Ela conversava, mas não falava o quanto ela queria. Existia alguma coisa? Você falou de Eliana, me veio a Xuxa na cabeça. Vocês chegaram a falar com a Xuxa novamente? A Xuxa nunca nem conversava. A Xuxa não queria, não. Mas a Xuxa, ela me ajudava a fechar com as parentes dela, e com a Solange Meneghel, por exemplo, Solange não, que é a Solange... Regina. A Débora Meneghel. Não a Regina. A Regina, minha amiga, ela era cunhada. A Regina está aqui te assistindo. A Regina, eu amo de paixão, minha amiga, há muitos anos. Mas a Regina, a Regina foi um caso, foi uma contratação que eu fiz com ela mesmo. agora a Débora Meneghel foi prima da Xuxa, que não foi capa. Eu fechei o contrato no Teatro Fênix com a Xuxa. Imagina a Xuxa, a estouradona, a Xuxa, Xuxa, Teatro Fênix, e eu lá no camarim da Xuxa, com a Marlene Matos do lado, e a Xuxa leva o contrato. Vamos mudar isso aqui, vamos mudar aquilo e tal. Mas a Débora estava sabendo, não é? A Débora sim, a Débora junto, a Débora junto, a Débora junto. E a Marlene, que a gente colocou também a irmã dela, a irmã da Marlene Matos, também. Aí eu fiquei amigo da Marlene, a Xuxa, até hoje eu me dobrei muito bem com a Xuxa, não falo, mas a gente quando se encontra é bem gostoso. Que bom! Tem uma história que você tem com a Natália do Vale, o que aconteceu com ela? A Natália do Vale foi o seguinte, na verdade, a Maite Proença foi a primeira mulher a ganhar participação na venda. Ela ganhou uma grana muito alta, fixa, e depois ela ganhou participação na venda. E vendeu muito, muito. Vendeu 700 mil exemplares, e ela ganhava escalonado. Entre 100 mil e 200 mil, X. Entre 200 mil e 300 mil, 2X. Ganhou muito dinheiro. Exatamente. De repente, o departamento comercial sacou que isso aí era maravilhoso para a gente, entendeu? Era uma argumentação a mais para convencer uma grande estrela a posar por causa do dinheiro. Exatamente, foi assim que Grazi veio, Flávia e Alessandra, foi assim. E aí a Natália, ela sempre brincava com ela, anos e anos que eu falava com ela, e falava direto com ela, não tinha empresário. Ligava para a casa dela, e eu, Natália, adivinha quem é e tal, e ela nunca queria. Até que um dia ela falou assim, eu quero por esse valor aqui, era um valor absurdo. Aí a gente nunca tinha esse valor e tal, aí depois que a Maitê, pô, era o valor da Maitê. Aí eu falei, eu fui lá na Globo, nem falei nada para ela. e a novela era gravada ali no Jardim Botânico, na Avô Marcius, aí a gente entrava no camarim, a gente entrava na gravação, no set, cansei de entrar lá. Aí a Natália do Vale foi lá, eu sabia que ela estava gravando, aí esperei, ela saía, peguei ela no corredor, ela saiu de uma cena e peguei ela no corredor. Falei, Natália, tudo bom? Oi, tudo bem? Você veio atrás de mim aqui? Eu falei, lembra daquele valor que você falou? Pois é, está na mão aqui. Aí ela, parou assim, me liga mais tarde, me liga mais tarde. Isso que depois da Maitê era 87, 88, né? É, foi mais ou menos nessa época. Aí a, mas depois, ela não quis fechar, mesmo por esse dinheiro. Ela fez só uma cena mesmo, né? Não, mas ela era muito convicta, mas é, não queria, mas a gente ficou amigo também. Grandíssimo nome. Aí, sabe o que você conta nessa história, Jacques? A gente fica assim, meu Deus, já pensou se tivéssemos Natália do Vale na cama da Playboy? A gente vai criando esses filmes, assim. Mas teve tantas outras maravilhosas, né? Teve tantas. Tem história com a Luciane Quadros? A Luciane Quadros é o seguinte, foi a primeira, foi uma fase das primas, né? que ela chegou lá, ela é uma menina linda e tal, modelo, e eu chamei ela para conversar. Ela veio conversar comigo na redação, aí eu vi, era a Luciane, alguém tinha me indicado, assim, é um menino bonito. Aí eu olhei, seu nome é Luciane Quadros, e o Jânio Quadros estava concorrendo na prefeitura em São Paulo contra o Fernando Henrique Cardoso. Aí eu falei, seu nome é Luciane Quadros, você é parente do Jânio? Ela falou, acho que eu sou de quinto grau, terceiro grau. Aí eu falei, eu levantei dali, fui até a mesa, eu tinha o meu diretor na época, falei, cara, ela é sobrinha do Jânio, a gente precisa contratar essa menina. Aí ela falou, não, tá, vai lá e fecha. Não tem, mas vamos fazer foto, não vamos fazer, põe uma, fecha. Aí fui lá e fechei com ela, um valor até baixo na época, e depois a gente foi lá, eu fui atrás dos cartórios, e provei a toda a linha genealógica da família para chegar na Luciane Quadros. Fomos até o comitê do Jânio em São Paulo, fizemos a foto dela na porta do comitê. Quando o Jânio chegou, as seguranças empurraram a gente, não deu para fazer a foto junto com o Jânio, mas tinha a foto dela junto ao comitê. E aí botamos na capa, prima do Jânio, isso em setembro, eleição, é em outubro. A Folha de São Paulo fez uma foto do Fernando Henrique com a revista aberta assim, olhando as fotos. Foi maravilhoso isso daí. Então é isso. O marketing perfeito para vender revistas. Imagina na época. E aí foi bastante engraçado isso. E depois o Jânio, que era uma figura louca, era um Bolsonaro... Não, o Bolsonaro... O Bolsonaro eu acho o cara... É um cara do mal. O Jânio era um cara que tentava ali. Ele é bizarro só. E aí ele... Mandou uma carta para a Playboy. Assim, sucinta. Ele falou assim, não conhecia essa prima. Na verdade, obra-prima. Prima da humanidade. Que humor, gente! Muito legal. E a Márcia Dornelis, minha querida amiga, sua amiga também... Linta! Ela tinha o nome Dornelis, né? E a gente... Pô, fui lá para Minas procurar para ver se ela era parente do Dornelis, que na época era o ministro das Finanças ou coisa assim, né? Aí fui lá e vai para uma cidade, vai para outra, vai para outra... Depois descobri que não era. Teve um momento que lá no cartório alguém trocou Dornelis, era Dornelas, a família dela, para Dornelis. Então, mas mesmo assim, a gente colocou no... Como era o sobrenome Dornelis? A gente botou Márcia Dornelis, a musa do Leão, alguma coisa que era do Leão que me impôs de renda. Mas é que é uma das mulheres mais lindas que já pousaram para o Playboy, né? Então, só pelo fato... Ah, Márcia aí aparecendo. Era da Receita Federal. Ela marcou época. Marcou época, sim. Bastante. A capa da Márcia Dornelis foi no ano que eu nasci, 1985. É mesmo? Nossa, você já fala ano e tudo. Eu entrevistei a Márcia, super querida, contou um monte de histórias, super orgulhosa, te citou. É bom também você... Você mantém muitos contatos, né, Jackson? Não vou esquecer de falar de um monte de amigas aqui. Isadora Ribeiro, sabe? Tanto Cida Costa, Magda Cotropi, essa turma toda aí, né? A melhor turma, na verdade, né? A Luciana, a Débora Soares, sabe? A Mônica Fraga. A história da Mônica Fraga é sensacional. Porque eu fui dar uma entrevista no programa de televisão à tarde, na Band, e eles ficavam atendendo o telefone, né? Aí era o cara da Playboy ali e tal. Mas eu falei assim, ah, sei lá, por exemplo, aquela ali, como é seu nome? Aí ela falou Mônica. Falei, olha, é uma menina linda, então a gente agora leva ela... Espera aí, Jackson. Ô? Pode falar, agora pode falar. Foi, a Vara? Parou no telefone. Você falou aquela menina ali. Com o Dario Zales, a gente tinha uma coluna, eu e o Dario, durante muitos anos que a gente descobria essas garotas, né? Aí falei, Mônica, se você quiser, a gente faz umas fotos com você de roupa, de biquíni mesmo, né? Tipo um teste, a gente manda pra São Paulo e vê o que acontece. Aí ela topou, isso ao vivo, né? Era um programa ao vivo, né? E aí a gente fez, e ela foi capa da Playboy e mudou a vida dela, né? A vida dela mudou ali, porque ela foi atriz, foi pra Globo, tudo era assim, era uma coisa assim... Grandes aberturas de novela, trabalhou e ganhou muito dinheiro. Sim, sim, e maravilhosa, né? Então tem outras grandes amigas da época, a Juliana Paz, tem alguém falando da Juliana Paz aí? Juliana Paz, já foi da época bem assim... Hoje eu tenho mais um relacionamento com ela por causa da Caras, que eu fui diretor da Caras, né? Então, mas assim, o contrato com ela foi totalmente empresário. No dia que ela chegou, ela chegou uma gripada pra assinar. Eu não quis nem chegar perto dela. Falei, não, fica aí, assina aí, porque eu não quero pegar essa gripe. Não era nem coronavírus. Ela veio, assinou, mal-humorada e foi embora. Minha relação com ela foi essa na época. Só de bem estreitar depois na Caras, né? Entendi. Ô Jackson, teve alguma coisa de questão de suborno com a gente, de alguma coisa? Teve. Teve tentativa, sim. Uma atriz famosa, novela das oito, Globo, e não foi ela, né? Foi o agente dela, né? Eu não posso dizer quem é, porque é bizarro, né? Mas a gente já tinha chegado a um valor, que na época você tem, assim, o real aparelho com dólar, né? E a pessoa veio pra mim e falou assim, olha, se você conseguir mais cem mil reais, que era aproximadamente cem mil dólares, né? Eu te dou cinquenta mil. É. Quer dizer, a pessoa ia roubar a atriz, né? E eu ia roubar a revista, né? Falei, cara, não é assim, pá, pá, pá. Cortei, peguei o telefone, liguei pro diretor. Falei, cara, acabei de receber, aumenta meu salário aí, porque eu acabei de refusar cinquenta mil dólares, cinquenta mil reais, né? De suborno aqui. Ele falou, é, ela acabou de ligar, a pessoa, né? Acabou de ligar aqui pra Ariane, que a Ariane era minha parceira de Playboy de muitos anos. A gente dividia essa função, né? Durante muitos anos. Só que a Ariane participava das fotos e tudo. Ela foi, depois de mim, foi ligar pra Ariane. Ou antes ligou pra ela, depois pra mim. E a Ariane já tinha contado pro diretor. Aí eu fui lá e contava pro diretor também, entendeu? É impressionante isso, né? Você vê que em toda a área do Brasil, né? É do mundo, mas aqui no Brasil tá demais, né? Sim. A contratação da Playboy tinha suborno. Nossa, que loucura. Ô, Jacques, eu tô comentando muito aqui da Mara Maravilha. Você tava lá. A Mara Maravilha foi contratada por São Paulo. Eu não participei dessa contratação. Ela era daqui era de São Paulo, né? Não fui eu. Me diga uma coisa, me diga uma coisa. Da sua história inteira na revista, quem foi a musa que você mais conversou, mas não fechou? Mara. A Natália do Vale foi uma, com certeza. Putz, tem a gente que... Deixa eu ver aqui. Nossa, tem tanto aqui, meu Deus. pode falar os nomes. É, é, é. Eu conversei muito. Oh, meu Deus. Eu me lembro da Ana... Ah, a Leila do Vôlei, que hoje é senadora. Sim. Rapaz, como eu conversei com essa mulher? Muito tempo, tipo assim, anos. Ela era uma grande musa, né? A Ana Paula, a conversa ia pra frente. Ela botava um valor que ela queria e tudo. mas a Leila, nunca, nunca. Mas ela nunca deixou de atender o telefone, a gente brincava muito, dava risada, ela ficava lisonjeada. Era uma musa, era um prazer pra tudo, né? Porque ela era, sabe, no vôlei, no vutebol, né? Então, a gente adorava, adorava muito ela. Mas foi de... A Isabel do Vôlei também foi muita, muita conversa também e nunca foi pra frente. Mas a Leila foi mais... Onde que a Paula... Ô, Jackson, onde que a Paula Toller tá nessa lista aí? A Paula Toller, a Paula Toller nunca, nunca... Chegou a falar em dinheiro, sim, chegou a falar em dinheiro, sim. Mas não ali no auge do... Não no auge do Quid de Abelha, não. Depois. Depois do quê? 2000? Anos 2000? Ah, foi depois. Eu já não lembro exatamente. Mas pra essa época. Chegou a falar, sim, mas nunca foi pra frente. Nunca foi pra frente. E ela é uma pessoa adorável também. Eu fiz entrevista com ela pro Playboy. Eu marcava essas entrevistas e já aproveitava pra tentar pensar assim. Você é muito esperto, Jackson. Não, era a função, né? De belo caminho, né? Ela faz uma entrevistão, aí, ó, vamos negociar aí o ensaio. Já tava ali, né? Exatamente, é. Mas tinha gente muito dura, assim, que não havia jeito de convencer, não. Você não citou, que é um grande nome que todo mundo fala, é Angélica. A Angélica era não total. A Angélica, eu pulei, a Angélica, ela não queria, não. Nem discutia? Não, não. Nunca quis conversar. Dessas meninas, por exemplo, você contou a história da Fernanda Liga. entrevista com ela também. Não, a Angélica, assim, eu fui com uma, eu marquei com ela uma entrevista pra Playboy, fui buscar ela na Manchete, ela tava na Manchete ainda, entrou no meu carro, velho Voyage, que já levou Luma, levou a Angélica, e fomos almoçar com a mãe dela, junto, mas não foi pra frente. Foi aquela matéria que saiu às dez perguntas? Acho que nem almoçamos, pra falar a verdade, viu? Foi só esse caminho do carro, da entrevista, e não foi, a conversa de Playboy não vingou, não vingou. Ô Jackson, você via uma dificuldade de achar mulheres negras pra ser capa? Por que que Valera Valença nunca foi capa da Playboy tendo feito vários ensaios? Ela não queria, ela não queria. Ela, isso era a imposição dela? Ela não queria, a gente tentou sim. O Hans Donner, inclusive, é meu amigo, desde a época da Isadora, sabe que ele era casado com a Isadora Ribeiro? Ela não queria, ela não queria posar, a gente tentou sim. E depois que ela começou a querer, aí a grana era muito alta. Mas o ensaio foi feito? Como se o ensaio... Cara, acontecia muito isso. Por exemplo, teve uma menina que saiu do Big Brother, uma grande menina, famosa na época, bem linda mesmo. E ela, cheguei lá em abril, e em março, quando acabou o Big Brother, ela não quis. Eu ofereci, por exemplo, 5X para ela. E ela não quis, não quis, não quis. A gente contratou ela em janeiro por X. O valor que eu ofereci em março, dividido por 5. Ela perdeu. Sim. Era bem assim, né? Era o time também do negócio, né? É. Agora a gente fala... A gente fala muito de dinheiro. Duas grandes mudas aí que estão comentando aqui para a gente saber onde que está nessa lista. Letícia Spiller. Letícia Spiller? Ela fez Playboy, né? Ela acabou fazendo. Capa não. Ah, não? Letícia Spiller? Não. Ela está na lista da conversa. A gente conversou muito. Acabou não fazendo. porque quando eu saí da Playboy, eu não sei se ela chegou a fazer, né? Tipo, então é como existia uma negociação, só não fechava. Muito, muito, muito. Marília Gabriela. Quase fechamos. Quase fechamos várias vezes. Marília Gabriela. Eu até lembro quanto é. E Marília Gabriela? Marília Gabriela a gente tentou também. Mas ela... Eu não me lembro o que pode fazer. foi São Paulo que fez a conversa com ela. Então, eu não sei o valor. Você falou que foi oferecido, não sei o que foi. Entendi. Você falou... Qual foi o problema da negociação? Ô, Jackson. Eu sei que não foi pra frente, entendeu? Deu uma paradinha aí de novo, né? Oi? Oi? Interessante dessa época que era essa... Eu tô te vendo. Você falou... Essa sedução assim... Essa sedução assim... pra escolher fazer uma prévia lá. Foi lá que tava a Rosana Rodrigues também, né? Então, eu, quando vi a Banuza... Ela tava de bob no cabelo e tudo. A Banuza, ela não tinha o corpo muito incrível, assim. Ela tinha os seios, assim, bonitos e tal. O rosto, o olho azul, né? Um cabelo lindo, uma loura. Mas ela não tinha o corpão de pantera. Sim. Eu sabia que ela não ia ganhar a pantera, né? Mas eu, paralelamente, já falei com ela, cara, a gente vai fechar. Inclusive, pra Rosana, eu nunca garanti capa pra mulher nenhuma, né? Mas ela acabou sendo capa. A Banuza também. Não prometi capa com ela, mas eu prometi que ela ia pousar pro Playboy. Independente se ela ganhasse panteras ou não, né? E a gente acabou... meio que fabricando um gancho pra ela, que ela foi Miss Fórmula 1. Teve um concurso lá da Fórmula 1 e ela ganhou. E aí, naquela época, isso era gancho, né? Sim, lógico. E aí, todo mundo da Playboy fica enlouquecido por essa mulher da Fórmula 1. Porque eu conheci o Ayrton Senna. Foi nessa balada aí que eu conheci o Ayrton Senna. E saiu até umas fotos dela com ele no clique, não foi? Sim, eu não lembro. Não lembro se tinha... Lembro. Eu lembro disso. Então, isso aí valeu pela Banuza Maravilhosa, que é minha amiga até hoje. Uma grande produtora de TV. Sim. e por ter conhecido o Ayrton Senna. Muito bom. Ô, Jackson, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô de olho no relógio ali. A gente não tem muito mais tempo. Só pra eu poder te agradecer muito o seu tempo, suas histórias. Você é um cara com... Cadê os livros? Escrevendo sobre essas histórias. A gente tá esperando... A gente ameaçou fazer um livro quando a Playboy acabou. Eu me juntei ao Carlos Costa, a Ariane, que sabe todas as histórias dos ensaios, né? E... E a gente acabou... Logo depois, a Playboy foi comprada por um grupo lá de Maringá, sei lá. Sim. E aí a gente falou, vamos lançar um livro. Porque a gente ali, os três que estavam, né? Eram os que tinham as histórias mesmo, né? Eram os que tinham as histórias, né? E aí ia sair o livro, né? E essa aí eu ligo. Alimenta isso agora. Mas agora vocês podem fazer isso, ué. Ah, pode. Eu acho que essa coisa... Não vejo muita graça mais, não. Eu achei o quê? Tem graça. Você vai ver como é que o povo vai te perturbar depois dessa entrevista. Pode ser. Entra lá no meu Instagram, Jackson Bezerra Rio. A Luma pode ser que venha com um livro, né? Então, vamos ficar de olho. Boa. Boa. Meu querido, muito obrigado, viu? Tá bom. Deixa eu te falar, pra você terminar aqui, quando a gente terminar, você fica de olho na tela, você finaliza a live e aí você tem que postar esse vídeo no IGTV. Tá. Compartilhar o vídeo no IGTV. Você coloca um título bem curtinho, porque tem que ter um título obrigatoriamente e posta aí no IGTV. Tudo certo? Vamos rezar. Salva esse vídeo. ele pra publicar. Certo, meu amigo? Obrigado, tá? Fechando. Obrigado. Obrigado, Jackson. Foi demais. Foi muito bom. Tá, onde que eu fecho, meu Deus? Lá no X. Tá. Tchau. 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 Obrigado.